Vamos, Len! Vamos! Estamos atrasados! Vamos rápido! Minnie, eu tô indo! Espera aí! Uau! Tem certeza que é aqui mesmo, Minnie? Claro, Len! Todos a porto! Ê! Mal posso esperar! Ah, Minnie! Esse trem é muito antigo! Parece que é, não é? Olha essas teias! O trem está andando! Podemos descer? Eu acho que não! Ah, não! De novo não, Minnie! Bem-vindos ao trem fantasma! Logo vamos partir! Embarquem todos nessa louca viagem! Vamos nos divertir! Trilhos quebrados! Não se apavorem! Sou sua anfitriã! Agora sentem! E se segurem! Do maquinista sou fã! Ah! Por que estamos nesse trem, Minnie? Eu não entendo! Cuidado! As luzes estão piscando, Len! Ah! E aquilo é uma mão? Ah! Ah! A tumba da múmia está quebrada! Os vidros já não tem! Ah! A ferrovia gira e torce do nada! E assim buzina o trem! Acho que deveríamos parar esse trem, Len! Vamos abrir aquela porta! O que é aquilo? Minha nossa! É um esqueleto ali no chão? Está escuro e assustador Os monstros curtem a dessa Esse trem é mal-assombrado Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma Nunca mais vou com você Nessas aventuras medonhas, Minnie Nunca mais! Me diga, mas não foi divertido? Tá bom, foi A torta está quase pronta! Uau! Espere, Len! Primeiro vista suas luvas Ou irá queimar sua mão Mas eu não tenho nenhuma luva Você está igual aos três gatinhos? Quem? Os três gatinhos Perderam as luvas E ficaram a chorar Contaram pra mãe Olhando um ao outro Perdemos nossas luvas Quê? Perderam as luvas Gatinhos danados Vão ficar sem torta Miau, miau Miau, miau Vão ficar sem torta E então o que aconteceu, Minnie? Então, os gatinhos encontraram suas luvas Yeeey! Três gatinhos Acharam as luvas E ficaram a sorrir Querida mãezinha Dê um doce pra eles Pois acharam suas luvas Uau! Acharam as luvas Gatinhos lindinhos Vão ganhar a torta Miau, miau Miau, miau Vão ganhar a torta Achei as minhas luvas, Minnie Agora vamos comer a torta Hummm Delícia! Minnie, o que tem de bom numa casa mal assombrada? Hummm Boa pergunta Vamos entrar e eu te conto O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada Mini, você é divertida O que é tão engraçado sobre os esqueletos Eles dançam e balançam na ponta dos dedos O que é tão engraçado sobre a bruxa mar O jeito que ela olha e a risada que ela dá Isso não é engraçado O que é mais assustador numa múmia quando anda São seus passos ou a faixa enrolada na garganta O que é tão legal sobre o zumbi Ele anda devagar, nunca vai chegar aqui Hummm Minnie, eu não gosto de zumbis O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada Eu tô a salvo aqui Minnie? Minnie? Por que você faz isso comigo? O que é mais legal em assustar o Len? O que? Você foi, você é e sempre será Meu melhor amigo Hummm Uuuuh, o monstro! Vamos montar um monstro! Você consegue achar sua perna? Oh-oh, não é essa! Acertou! Muito bem! Uhul! Você consegue achar o braço do monstro? Ah, não! Está errado! Oh! Errou de novo! Agora está certo! Yeeey! Você consegue achar a cabeça do monstro? Está certo! Ela se encaixa no corpo! Uuuuuh! Cuidado! Os monstros estão vindo! Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior! Júnior? Quem é Júnior? Olha, Len! Aquele é o Júnior! João, João! Sim, papai! Comendo doces! Sim, papai! Que cor eles são! Vermelho, papai! Abra sua boca! Rá, 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 rá! João, João! Sim, papai! Comendo pirulitos! Sim, papai! Que cor eles são! Amarelo, papai! Abra sua boca! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! Rá, 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 rá! Rá, 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 rá! João, João, sim, papai! Comendo gelatina! Sim, papai! Que cor ela é? Pede, papai! Abra sua boca! Rá, 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 rá! João, João, sim, papai! Tomando suco! Sim, papai! Que cor ele é? Azul, papai! Abra sua boca! Rá, 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 rá! João, João! Sim, papai! Comendo chocolate! Sim, papai! Que cor ele é? Marrom, papai! Abra sua boca! Rá, rá, rá! Marrom, papai! Ah! Oh, oh, oh! Hum! Oh! Hum! Tchiri! Era uma vez! Um zumbi! Hum! Hihihi! 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 Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E onde estava o zumbi O zumbi, o zumbi O zumbi E onde estava o zumbico O monstro ia atrás Ele o seguiu no cemitério Cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério Pela madrugada Onde os esqueletos Amam dançar Amam dançar Amam dançar Amam dançar Eles beberam Eles beberam suco saudável Suco saudável Suco saudável Suco saudável Amam dançar 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 João, João Sim, papai Comendo gelatina Sim, papai Que cor ela é Pede, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Oh, João, João Sim, papai Tomando suco Sim, papai Que cor ele é Azul, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Oh, João, João Sim, papai Comendo chocolate Sim, papai Que cor ele é Marrom, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Oh, oh, oh Hum, ou Hum, tiri Esqueleto amarelo Esqueleto amarelo Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Amarelo Esqueleto azul Esqueleto azul Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Como vai? Azul Esqueleto vermelho Esqueleto vermelho Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Vermelho Esqueleto rosa Esqueleto rosa Onde está? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai? Cor de rosa Esqueleto verde Esqueleto verde Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Verde Esqueleto roxo Esqueleto roxo Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Roxo Onde está? Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente, diga bu Se você está contente, diga bu Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, faz uma poção Se você está contente e quer contar pra toda gente Se você está contente faz uma porção Se você está contente e ria muito Se você está contente e ria muito Se você está contente e quer contar pra toda gente Se você está contente e ria muito Delícia das bruxas Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos doidos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos doidos Dez esqueletos doidos Dançando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos louquinhos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos doidos Dez esqueletos louquinhos Vamos rindo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos engraçados Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos engraçados Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos engraçados Dez esqueletos engraçados Vermelho Amarelo Verde Azul Rosa Laranja Roxo Marrom Branco E preto Por que que a gente sempre tem que ir em lugares assustadores, Minnie? Porque é divertido E desafiador E também arrepiante Oi, quem é você? Eu moro ali Onde? Lá na Bahia? Lá na Bahia Onde lobisomens oivam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma caveira Falar com uma menina Lá na Bahia? Lá na Bahia Uma bruxa? Uma caveira? Lá na Bahia Onde lobisomens oivam Atrapalhar eles Nem me atreveria Nem me atreveria Onde os esqueletos Onde os esqueletos dançam Onde os esqueletos dançam Atrapalhar eles Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma tumba Você já viu uma tumba E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Vocês não querem ver Eu desaparecer Vá na Bahia É aqui que eu moro Aqui? Ela era um fantasma Eu sei Isso não é incrível Oh Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé Leandro, você tem sobrancelhas engraçadas Eu tenho Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Dance com a música Com os seus amigos Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Vamos estalar os dedos e balançar os pés Estale o dedo e balance os seus pés Estale o dedo e balance os seus pés E mexa o quadril e balance os cotovelos Estale o dedo e balance os seus pés Mais uma vez, Lens! Yeah! Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé E olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé Estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai? Nariz de esqueleto Nariz de esqueleto Nariz de esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Boca de esqueleto, boca de esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Chapéu do esqueleto, chapéu do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Corpo do esqueleto, corpo do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? E nós estamos no cemitério de novo Leon, esses esqueletos são divertidos Você sabe o que eles podem fazer no meio da noite? O que? Cinco esqueletos dormiam em suas covas Cinco esqueletos dormiam em suas covas E um acordou no meio da noite Quatro esqueletos pulavam em uma árvore Um escorregou no meio da noite Eles não paravam de dançar Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Cinco esqueletos Cinco esqueletos Vivem no cemitério E amam dançar no meio da noite Quatro esqueletos Quatro esqueletos marchavam com a música Um adormeceu no meio da noite Três esqueletos dançavam bem alegres Um tocou violino Dois esqueletos jogavam xadrez E um chorou no meio da noite E um chorou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Mini, o que aconteceu com o último esqueleto? Leon, veja! Um esqueleto foi pra casa de rir Nunca mais voltou Tchau, tchau, até mais Olhos do esqueleto, olhos do esqueleto Onde estão? Estou aqui, estou aqui Como vai? Olhos do esqueleto Nariz do esqueleto, nariz do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Nariz do esqueleto Boca do esqueleto, boca do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Boca do esqueleto Chapéu do esqueleto, chapéu do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Chapéu do esqueleto Corpo do esqueleto, corpo do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai? Corpo do esqueleto Pernas do esqueleto Onde estão? Estou aqui, estou aqui Como vai? Pernas do esqueleto Esqueleto louco Esqueleto que dança Onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai? Estou aqui, estou aqui Como vai? Esqueleto laranja Esqueleto laranja Esqueleto laranja Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Esqueleto rosa, esqueleto rosa Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Esqueleto azul, esqueleto azul Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Esqueleto vermelho, esqueleto vermelho Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Família feliz, família espelha Onde está? Estamos aqui, estamos aqui Indo até você Vamos aprender cores Lá na selva Selva, selva Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Colorida e nova Eu vejo um crocodilo Verde Eu vejo um elefante Eu vejo uma cobra Eu vejo um tigre Agarelo Eu vejo um leão Laranja Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Vejo um rinoceronte Violeta Eu vejo um gorila Laranja Laranja Vejo uma raposa Marrom Eu vejo uma zebra Preto e branca Vejo um hipopótamo Azul Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Eu vejo um rinoceronte Eu vejo um morcego Eu vejo um morcego Preto Eu vejo uma piton Rosa Vejo uma girafa Amarela Eu vejo uma aranha Vermelha Eu vejo um urso Marrom Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Pisa, pisa, pisa Aqui estamos nós Dentro da selva verde Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Aqui estamos nós Eu amo a selva A vaquinha é a mãe E o bezerro o bebê Ouça o bezerro fazer Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, mu A cabra é a mãe E o cabrito o bebê Ouça o cabrito fazer Be Cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Mãe Mãe A galinha é a mãe A galinha é a mãe E o pintinho o bebê I, 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 o bob faz I, 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 o bob faz I, 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 o bob faz Mãe A pata é a mãe E o patinho o bebê Ouça o patinho fazer Quac, patinho faz Quac, 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 patinho faz Quac, 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 patinho faz Quac, 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 patinho faz Quac, quac Sua família é da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se divertem Bezerro faz Mumu, mumu, cabrito faz Bé, 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 pintinho faz Piu, 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 patinho faz I, 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 patinho faz Quac, 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 quac Na fazenda Na fazenda Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras têm tosse duras Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as três Todas as caveiras balançam os pés Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras desenham retratos Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as cinco Todas as caveiras pulam com afinco Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as seis Todas as caveiras checam seu pés Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as sete Todas as caveiras encopem o toalete Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as oito Todas as caveiras comem biscoito Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as nove Todas as caveiras olham como chove Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as dez Todas as caveiras cantam em inglês Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as onze Todas as caveiras se pintam de bronze Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as doze Todas as caveiras esquecem o que é um doze Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Tumba-laca-tumba-laca-tumba-lá Quando o relógio bate as doze Todas as caveiras voltam pra tumba Tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca-tumba-laca Obrigado.